Saí de Ponta Aporã, fronteira do Paraguai Passei em Sanga Poitã, fui direto a Bambai De lá fui em Guatimim, parei lá em Eldorado Procurando a Paraguai, a que me deixou apaixonado Cheguei lá em Morumbi, eu tive uma informação Derramei todos os meus prantos, lá no Rio Paraná Minha linda Paraguaia, minha E do braço são Eu voltei triste chorando com a dor no coração Envio esta mensagem para fazer um pedido A todos que estão me ouvindo, eu quero ser atendido Se encontrar a Paraguaia, que comunique comigo Eu deixei meu endereço na barra do seu destino Eu deixei meu endereço na barra do seu destino Eu deixei meu endereço na barra do seu destino Eu deixei meu endereço na barra do seu destino